e eu vou te agredir então já tô quer saber eu não vou ter uma média de vocês não estão vendo então então vem também o opa é não crescendo verão toma todo mundo falou que a vez é obrigado meu deus repórter foguei foi através tudo bem tudo bem hoje não o nosso aparelho então vai para o bora então é como é isso que vou não tá assistindo né que bom né que bom né que bom né que bom opa tinha tira 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 olha aqui é ele vamos ser muito aqui o botafogo que vai ser campeão chupa porra e depois de quase anos eu perdi e cruzeiro e atrás com eles tudo bem ó bom comigo tá tudo bem não sei com você né o time ruim é que é o atragonista chamando de otário eu já tomo esses três dois por um eu vou fazer pelo menos um vai faz tu três a um e é gremieta João 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 o professor para isso eu falo aqui então toma que eu tomo que é isso professor um chucana também de mim assim nada cego jogando é então toma se três toma 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 tudo tudo o que é isso aqui é feito caldão porra eu me disse que é natural do caralho né corinthians é Flamengo é hoje que eu vou vencer é hoje que eu vou continuar vamos ver vem bate tá escrita eu porra que é o colíntia o professor batata na mão batendo no perante tanto o que o que é você que eu falo meu piso sempre roubando por isso vai sempre assim mas o ronjo Romero vai descer o que toma 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 não vou deixar só dessa vez aqui eu tô falando que acontece quando com toma 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 Zhen para você ficar ligado que vai ser campeão vai ser um palestra e é grande né Bahia bora possui papai bora possui papai bora possui embora possui embora possui o grande o Bahia essa aqui é bem pouco aqui tá insisto porque tá quase uma zona que não ganha muito tempo que passa eu falava com tudo toma aqui é o Brantino na altura roubar eu bato cachorro grande agora eu perco a coxa um pequeno e é fulminês e São Paulo tudo bem bora pro jogo São Paulo bora fulminês eu falei aqui é o fulminês ela vai para merda toda vez que você não serve fome você que eu fulminês só falar que tá no Série A e a Vitória e vamos lá acho que vamos pro jogo vou fazer mais matéria não pode não então pode não toma aqui é o Vasco hoje vai jogar demais espera se esquece então gente esse foi a vinte igualdade completa da Série A espero que você goste do seu canal deixa o like ativa o sininho para receber todo o seu canal todo o seu time que eu sou para você geralmente eu vou jogar para mim e siga o meu like valeu valeu valeu